É isso aí galera, o tempo tá ruim aqui no litoral, então eu vou tentar gravar em áudio Esse vídeo, é tipo um podcast, sei lá o que mais fala Mas eu vou gravar em áudio, beleza? Não vou mostrar meu rosto Eu tô indo pro trampo de manhãzinha, tá um tempo ruim Então eu vou gravar desse vídeo Bom, seguinte Na quinta-feira, quinta-feira se não me engano Foi ao ar no My News Que é um canal de direita liberal Que eu acompanho, porque eu gosto de saber o que os liberais estão falando Então, foi ao ar no My News Um quadro de debates Em que eles colocavam o Joel Pinheiro pra debater com o Leandro Sacamoto O Leonardo Sacamoto, eu não sei o nome do cara Leandro, Leonardo, é tudo a mesma coisa Foi mal aí Mas vamos lá Então, foi ao ar esse debate Em que eles estavam debatendo o... Como é que é o nome? A fala do Bozo As falas polêmicas do Bozo Se causam impacto ou não E é interessante, tá? A discussão Porém, teve uma pergunta lá que não foi respondida E eu gostaria de tentar responder aqui Óbvio, né? Seguindo a minha linha de pensamento Então eu espero que vocês gostem Vamos lá, qual foi essa pergunta? Na verdade não foi uma pergunta Foi duas perguntas em uma O Joel Pinheiro perguntou pro Sacamoto O porquê A fala do Bozo A respeito do pai Do presidente da OAB Causou tanta indignação E em certas falas deles mais graves Como a respeito do desmatamento Na Amazônia Não causa tanta indignação assim O Sacamoto não respondeu E eu achei essa pergunta muito interessante Porque ela relaciona com o que eu estou falando No meu canal há algum tempo Que é a alienação Então a resposta é essa É a alienação Nas duas perguntas feitas A resposta é a mesma Vamos pegar primeiro Por que a fala do Bozo A respeito do pai do cara lá da OAB Causou tanta indignação Bom, vamos pegar Regime militar, ditadura militar Foi uma época atípica No nosso estado brasileiro Foi uma época em que o estado Matou muitas pessoas Mas não qualquer pessoa Pessoas de classe média Pessoas de classe um pouco mais alta Por quê? Porque durante séculos O estado sempre matou pobre Isso é um fato Sempre matou pobre Matou ontem Matou hoje Vai matar amanhã Então isso é um fato Porém Na ditadura militar Foi uma época Em que pessoas de classe média Pessoas importantes morreram Estudantes Naquela época Quem fazia faculdade Era classe média Classe média alta Então Essas pessoas morreram E causaram um grande trauma Tanto pela forma que morreram Também Teve pessoas que morreram Torturadas E isso é um absurdo Mas lembrando mais uma vez Pobre no Brasil É torturado até hoje E vai continuar sendo torturado Então vamos lá Primeiro isso Foi uma época Em que Rico Morreu torturado Morreu Vamos dizer assim Pelo estado Então Da mesma forma Que nós nos comovemos Com 50 mortos Na França E não nos incomodamos Com centenas de mortos Na África Nós também nos incomodamos Mais quando A morte de uma pessoa Da elite Acontece Isso devido A alienação É o pobre É o ferrado Protegendo o rico Não que eles não Devam ser protegidos Também dessa morte Cruel Que é do estado Devem sim Protegidos sim Porém O pobre Também morre E a gente não está Se preocupando com isso Beleza Então Primeiro ponto Alienação Segundo ponto Por que ninguém Fala A respeito Por que ninguém Se indigna A respeito De outras falas Mais complicadas Como por exemplo O desmatamento Porque ali já também Foi feito um trabalho Ideológico Ali em cima De alienação De Por exemplo Temos que Proteger o agronegócio O agronegócio Do Brasil É importantíssimo Não que não tenha Sua lá importância Porém Essa importância É exacerbada Para que possa Haver Certos Exageros Vamos dizer assim Entre aspas Para usar esse eufemismo Então É perdoado Quer um exemplo Legal A mudança Do nome De agrotóxicos Para defensivos Agrícolas Esse é Uma das melhores Jogadas Jogadas de marketing Que fizeram Até hoje Sei lá Trocar o nome De agrotóxicos Para defensivos Agrícolas Mano O produto é o mesmo Causa o mesmo estrago Tá ligado Faz o mesmo mal Para as pessoas Causa o mesmo câncer Mas mudou de nome E agora está tudo certo Olha que bonitinho Defensivos Agrícolas É lindo Então mais uma vez Cara É tudo alienação Você vê Porque no frisúgio Dos ovos É a mesma coisa Porém Existe um trabalho Ali De ideologização De alienação Das pessoas Que fazem com que Haja essa reação De indignação Em um caso E de não indignação No outro E a gente acha Que isso é aleatório Mas não Isso é um trabalho Feito Na mídia Todo dia Batendo nessa tecla Nos whatsapp Da vida No bandido bom É bandido morto Da vida Isso tudo É um trabalho De alienação E isso faz um link Com o que eu vou falar Depois Que é a respeito Do livro 1984 Que eu gostaria De falar muito A respeito desse livro Que casa muito Com a nossa situação Hoje E é muito interessante Bom galera Espero que tenha ficado Bom o áudio Espero que vocês tenham gostado E é isso aí Se Deus quiser Estarei de volta Hashtag Perdei isso aí E é isso aí E é isso aí